Lita, não precisa botar um ralinho? Não precisa botar um ralinho, Lita? Eu tô morto Eu vou ter que guivar aqui, né mano? Não queria não, mas eu vou guivar O morteiro deles tá lá no meio daquela Marcado lá no meio daquela coisinha Tá, pra gente nascer em B2 E tentar salvar aquela rápida que a gente colocou ali Pode ser Na fortificação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar um ralinho agora só preciso que vocês voltem aqui para trás aqui ó E aí O médico morreu ali na frente, no final da rua aqui. Ah, o rádio já foi explodido, já. Tá com 5%. Tem um minuto pra chegar até lá. Difícil, velho, difícil. Seria mais fácil se todos os outros pilotos estivessem ajudando, velho. Mas os caras estão perdidos. É, eu não estava muito afim de liderar, não. Ah, eu já não estou mais também, não. Não por causa de vocês, vocês ajudaram pra porra, mas... Porra, é triste, velho. Só nós que estamos fazendo aqui, só nós que ficamos trabalhando. Eu quase não vi os outros pilotos no jogo inteiro. É, eu falo no começo do jogo mesmo. Eu estava pensando em liderar, aí eu falei, ah, não vou não, estou com preguiça. Aí deu merda. Pai, se tivesse, seria mais um pilotão. Vem cá, vem cá, mijota, mijota, mijota. Tem vantagem? Nossa, eu vou lançar ali, mano. Pera aí. Deio comigo, deio comigo, deio comigo. Deio comigo, deio comigo. Estão fazendo bastante surta aí. Estão fazendo bastante surta aí. Muitos inimigos lá no final da rua. Deio comigo, dá pra beber aqui em cima. Cara, no meio da treta ali, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Nem posso, tem. Tem aqui, tem do meu lado. Vem na janela. Dentro da casa, dentro da casa. Acabou minha bala. Peguei na porta aqui, ó. Mestre. 160. Bota a cara aí, David. David, David. Bota a cara aqui, porra. 160. Caralho, desgraçado. Vamo, time, vamo, time. Vamo, time, vamo. Mata geral, caralho. Suado, viado. Que porra é essa, mano? Bora, time. Feganistão, caralho. Tamo levantando seus pôrnios do caralho. Segura aí. Já quebra o morteiro deles, hein? Vai, vai. Ainda por dois neles, né? Que porra! Caralho! Falei, falei, mate. Bora, time. Vencemos, porra. Vai, meu menino. Descosta, MJ. Ah, não. Descosta, MJ. Ah, 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 ah. Tô feliz, mano. Apertação, o cara tá aí, porra. Vai, mano. Peguei, peguei, peguei. Morto. Em cima do prédio, capitão. Em cima do prédio. E aí, o... Sniper. Mataram, mataram. Tava atrás da gente. Ai, veio um amigo. Granada! 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 Da vida, corno. Morto! Peguei, peguei, peguei. Ah, te mataram. Eu tô sem vantagem. Segura, Tomas. Segura. Segura, médico. Segura, médico. Tem que levar, tem que levar. Tem que levar. Ô, David, tem como entrar aí, David? Passa um traí. Calma, calma, caralho. Tem muita gente pra ajudar. Dá vida, médico, caralho. Dá vida. Eu sou teu capitão, filho da puta. Dá vida. Os inimigos vão atravessar a ponte. Ficou a caminha lá. Fui abatido. Tá caindo, não. Peraí.